A palavra do Senhor, vamos abrir os nossos corações, vamos para que a palavra do Senhor vá se penetra os nossos corações. Paz, por isso, vamos. Queremos salutar a igreja com a paz dos caras de Jesus. Pode ser salvo. É um motivo de grande alegria poder estar aqui em Caracol. Obrigado ao pastor da chambre, à esposa, ao equipe ministerial que trabalha com ele por oportunidades que nos concedem de Sarají. Uma alegria conhecer ao pastor presidente ligado com o que sigue em seu campo. Um abraço a cada homem de Deus que está no altar. Feliz, já eu estou feliz, feliz, cantou, o fogo caiu, aleluia. Quantos estão felizes, aleluia? Isso apenas o começo. Diga, aí, aí, aí. Estamos só praticando. E aqui a pouco, vamos levantar uma oferta. Diga, aleluia. Não esqueça. Estava todo bonito. Que está faltando entre uma boa oferta. Para pensar na obra do Senhor. Eu estava, hoje eu vim de almoçar aqui. Estava vendo a construção do edificio aí. E aqui, crente, crente, é o sábado mesmo. Eu sou um missionário em África. Eu sou um missionário em Muncares, Zimbabue, África. Eu sei o difícil que é que causar dinheiro para fazer a obra do Senhor. Mas em um culto abençoado como o de hoje, o povo está preparado para ofertar. Amém, igreja? Mas vai preparando a sua oferta, vai pegando a sua melhor oferta aqui dentro do templo, a lágrima, o telão. Porque daqui a pouco vamos levantar uma oferta para abençoar a obra do Senhor. Deixa eu falar um pouquinho de mim, que você não me conhece. Mas no meu sutaque, você percebe que eu não sou brasileiro. Diga, ai, ai, ai. É, 100%. É, 100%. É, 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 é a pessoa, em, a ver. É, é a pessoa. Eu nasci, meu nome é Jorge Rojas, repita comigo, Rojas, parabéns, você fala espanhol muito bonito, eu nasci na ilha de Porto Rico, para os mais velhos, é a terra dos menudos, para os mais novos é a terra dos suavecitos, eu nasci na terra da Fala dos Espanhol, a Porto Rico, Fala Espanhol, que foi colonizado pelos Espanhols, os Espanhols pasan a ilha de Porto Rico para os norte-americanos, e Porto Rico hoje é Colônia, os Estados Unidos, quem nasce em Porto Rico é cidadão dos Estados Unidos, por isso com 14 anos de idade minha família migrou, e eu cresci em Brooklyn, em Nova York, fiquei morado em Nova York até os 26 anos de idade, quando Deus, em Su amor e em Sua misericordia, chamou-me para servir a Ele na obra missionária, obedeciendo o chamado de Deus, saímos de Nova York, fuimos a Mendoza, na República Argentina, Allah, o Senhor nos ajudou para ajudar, a plantar mais de 50 igrejas para a glória de Deus, emissora de radio, canal de TV, facultade teológica, e quando mais próspero e mais abençoado estava em Mendoza, Deus falou para ir ajudar a obra dele em Buenos Aires, a Argentina, fuimos em Obediência a Buenos Aires, Deus foi muito bom, Allah nos ajudou a plantar mais de 20 igrejas, outro seminário teológico, outra emissora de radio, quando mais próspero e mais abençoado estávamos em Buenos Aires, Deus pediu para ajudar a obra dele em Monte Mineiro, Uruguai, fuimos em Obediência ao chamado de Deus a Uruguai, e agora também o Senhor abençoou a obra, porque a obra dele, aleluia, quando sabe que a obra dele, aleluia, se plantaram 35 igrejas para a glória do Senhor em Uruguai, e quando mais próspero e mais abençoado estava em Uruguai, Deus nos chamou para ajudar a obra dele em Chile, e fomos a Santiago de Chile, e em apenas dois anos, o Senhor nos ajudou a plantar 13 igrejas para a glória dele, estando em Chile, Deus me pediu para ir ao Brasil, e eu cheguei ao Brasil e eu gostei muito do Brasil, eu pedi a Deus me abençoar no Brasil, o Senhor me deu minhas casas no Brasil, minhas empresas no Brasil, e minha base missionária é aqui no Brasil, eu moro em Santa Catarina, e a nossa base missionária, e estando aqui em Brasil, depois que organizamos a educação das crianças, mandamos as crianças para as faculdades, Deus pediu para ajudar a obra dele em Haiti, e fomos em Obediência antes do terremoto, antes do terremoto, fomos em Haiti e na guerra civil, amanhã de amanhã, é amanhã missionária, quem gosta de escutar, testemunho missionário de fogo, de avivamento, fala que está a tu lado, amanhã de amanhã, fala, fala, amanhã de amanhã, amanhã missionária é fofoca, fofoca santa, aleluia, e deixa falar, amanhã de amanhã, vamos a levantar oferta missionária, quantos ainda gozan de abençoar a obra missionária, fala que está a tu lado, amanhã, de amanhã, é culto, de levantar, oferta missionária, não é que essa, diga, ai, 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 o povo gosta, mas a parte de oferta é que essa, diga, ai, 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 e nos vamos a amanhã, levantar uma igreja, uma oferta missionária, uma igreja, e naquilha, o Senhor nos ajudou a levantar uma escola para mais de 300 crianças, dois orfanatos, uma igreja que tem mais de 1500 haitianos para a glória do Senhor, aí voltamos a Brasil, ajudamos a plantar casas de recuperação masculina, casas de recuperação feminina, uma casa para idosos, e uma clínica psiquiátrica, aqui naquilha de São Paulo, e eu pensava que eu tinha fé com muito para Deus, que agora deixava a gente jovem trabalhar, e Deus falou a seus chefes para trás, vai para África, e eu falei, ai, ai, e fomos a Montares, Zimbabue, África, amanhã vamos mostrar um vídeo do trabalho missionário, que coisa de foto, de vídeo, ai, ai, amanhã, amanhã de manhã vamos mostrar vídeos do trabalho missionário, que se plantou lá para a glória de Deus, uma escola primária, secundária, e superior, se edificou uma base missionária, casa para missionários, hospitais, para os que viajam comigo lá, e se levantaram para a glória do Senhor dos Tres, igrejas, já com mais de 1500 membros para a glória do Senhor Jesus. Lógicamente, tudo isso se faz com muita fé, e com a ajuda financeira do povo. Então, antes de eu ministrar a palavra, vamos aproveitar, você que ama a obra do, quem ainda ama a obra do Senhor? Eu convido a você, vá a sua carteira, pegue a sua melhor oferta, vamos a oferta, eu podia deixar essa oferta para o final do mensagem, motivar você, incentivar você, tentar pegar uma oferta, mas eu não preciso fazer isso aqui, aqui é uma igreja abençoada, aleluia, aqui é como abençoada, oferta alegremente, oferta generosamente, oferta voluntariamente, então, vamos, podemos levantar a oferta em essa hora? Você pode cantar outra música para não ter coragem? Porque eu não canto, se eu canto, então vai embora, oferta, fica bravo, quando quer escutar a Elías Silva mais uma vez? Quando Elías Silva canta, mais uma vez esta oferta para a obra do Senhor. Não vamos ofertar por necessidade, vamos oferta porque amamos a obra do Senhor. Vamos a dar de grasa aquilo que de grasa hemos recibido. Elías Silva adorando ao Rei Jesus. Amém. 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 Existe um novo que vocês com certeza ainda não conhecem, mas enquanto o pastor Borra estava te predigando, eu vejo essa música na minha mente das pessoas que, num momento não muito bem, você vai ofertar e presta atenção na sua mão. Só um verão. Amém. 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 Coração anseia por ti Faz-se dizer que morre em mim Todo o poder do Deus É o céu parado Tudo que eu quero A voz é que o meu Deus O meu Deus Pousa-me a voz Amar-me o céu Eu descei seu pecado Amar-me o céu Eu descei seu pecado Filho, eu te quero Eu descei seu pecado Eu descei seu pecado Eu descei seu pecado Amar-me o céu Eu descei seu pecado 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 Eu descei seu pecado